Salve, salve galera, aqui quem fala com você é o Bronques, seja você muito bem-vindo. Eu trago aqui pra vocês o Pong, o jogo do Atari de 1972, o início de tudo né, aí com as mãos aí do Lonel Bush não né, é o início né, de como tudo começou no mundo dos videogames né, tá aí o Pong, eu vou jogar um pouquinho aqui, aqui. Esse foi o início então né, do início dos games né. Na verdade foi um jogo feito sem nenhuma pretensão né, pelo que eu fiquei sabendo e daí então surgiu os videogames né, a partir desse jogo aqui e de outros né. É difícil hein, ele é meio dificinho hein. Tchau. 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 Dez a dez, é o louco. Onze. De novo. Dez a dez, é o louco. Putz. Tirar, meu. Acaba dez, né? Nossa, tá vindo devagarinho, eu não tô conseguindo pegar a bola. Acaba dez, na verdade. Tá vindo devagarinho, eu não tô conseguindo pegar a bola. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem um outro jogo também chamado Asteroids também. Que foi o sucesso dos triperamas também. Veio no início lá. Nossa mano. Muito tempo atrás aí. Espero que você tenha gostado. Beleza? Eu sou o Bronx. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aí. Aí embaixo. E deixa um like se você gostou. É isso aí. Valeu. Eu fico por aqui. É nóis.